Vamos, cara. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, 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 E aí, vamos lá, vamos lá. VACS daquinha e-sexualidade, ROOMA GAL PORÇAS DEKINDA RÍDIDI YÁN SARMA THINNE ASUSA DA OUNNU MILLEÁN UNROKPU VARITTINUEM SHERSHM MATRAMI EIVO VEGIAVU VACSINGGIL UDEM SHERÍLE PRAGARDIKINDA SEDIÇÇE RENDA AYICÇAM UDEL URU MAASEM VARI ROOMA OURACHA THARDIVAN SADIQI VACSING PARKRIYIL ROOMA GAL PORÇAS DEKINDA NAL THÁRIDAMMEM VEDANIO UDEMLLA PRAKRIYÁN VACSING Jerusalém, como paraguir o outro, vamos! E aí 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 E aí